Olá pessoal, eu sou a Henri Soares e temos um encontro marcado no próximo domingo. O programa Em Movimento trará assuntos interessantes, como o bate-papo com a coordenadora no Rio do projeto MRSC, Camila Azevedo. A veterinária advogada Simone Rivera, especialista em direito animal, vai nos explicar como agir em caso de atropelamento, segundo a nova legislação. E no quadro Saúde em Movimento, vamos falar sobre as novas especialidades e qualificações na veterinária. Assista, é todo domingo às 9 na Band. Assista, é todo domingo às 9 na Band.